Novo Compass 1.3 Turbo, nova Toyota Hilux 2021, deu ruim para a Renault Alaskan lá na Europa, novíssimo Hyundai Santa Fé e mais, segura aí que é depois da vinheta, isso aí. Sobrevivemos para trazer mais um giro de notícias automotivas de sexta-fire. E mostrando alguns destaques do setor nas últimas horas. E eu começo a edição de hoje falando sobre a nova ação da Volvo, chamada Recharge Offer, que promete pagar a energia elétrica durante um ano para quem comprar algum veículo híbrido plug-in da marca durante este mês de junho. O reembolso da energia consumida faz parte do projeto da Volvo, em que visa estimular as vendas desse tipo de veículo, a fim de atingir a marca de 1 milhão de eletrificados até 2025 ao redor do globo. E para ativar a tal função, após a aquisição do novo veículo, o proprietário deverá habilitar a opção diário do motorista no aplicativo da marca até o dia 31 de dezembro deste ano. Dessa forma, o sistema começará a contar a quilometragem rodada no modo elétrico, que por fim permitirá o cálculo da equivalência em kWh para que a Volvo faça o devido reembolso. É, não vai achando que é esquentar pipoca ali no micro-ondas e os caras vão pagar, não é isso não. Vai ser o reembolso pela carga que você gastou para recarregar as suas baterias. Apenas dois anos após ser apresentado e lançado oficialmente no mercado, a Hyundai acaba de trazer mudanças bem profundas para a quarta geração do SUV Santa Fé. E não espere por um mero facelift, não. As atualizações vão bem além disso e inclui até mesmo uma nova plataforma profundamente reformulada. Espia só! A primeira impressão de quem for olhar o novo Hyundai Santa Fé de perto, será que o modelo ganhou apenas um tapinha no visual com a adoção do novo conjunto frontal e traseiro. E nem se dará conta de que o SUV está com uma nova plataforma que fez a sua estreia lá no sedã Sonata ou no ano passado. Plataforma que, por sinal de quebra, vai permitir que o Santa Fé seja oferecido em versões híbridas e híbridas do tipo plug-in. O fabricante também garante que houve bastante melhorias na questão aerodinâmica e no quesito segurança estrutural. Entre tantas as novidades está o novo acabamento interno com o novo painel digital de 12,3 polegadas e a nova central multimídia de 10,3 polegadas. As informações sobre o conjunto mecânico SmartStream e híbrido ainda não foram divulgados. Já o seu lançamento acontecerá em setembro e no Brasil espera-se que aconteça durante o ano de 2021. Falando agora sobre as picapes médias, vamos atualizar algumas informações começando lá pela Chevrolet S10. Modelo que ganhará um tapinha no visual antes da chegada da sua nova geração que acontece até 2024. Bom, com o facelift sendo desenvolvido desde 2019, o lançamento da S10 e Trailblazer renovados está programado para a segunda metade deste ano, tendo ainda o Brasil como estreante. E para otimizar o tempo, os protótipos voltaram a circular em testes lá fora e aqui no Brasil, como mostra o flagra de um leitor do site Autos Segredos. Do lado da Renault, enquanto o Alaskan começa a ser produzido aqui na América do Sul, lá pelos lados da Europa o cenário é bem oposto, já que a picape sairá de linha devido a fábrica da marca francesa em Barcelona estar com os dias contados. Fora isso, tem a questão de novos cortes de custos, emissões de poluentes, que é muito alto para este tipo de picape, e impostos cobrados para o segmento. Junte tudo isso com as baixas procuras pelo modelo e você terá os motivos da Alaskan estar dando adeus ao mercado local. Na japonesa Toyota, a grande novidade foi, é claro, a divulgação oficial das imagens da nova Hilux, que estreia com visual renovado, o segundo facelift nessa oitava geração da picape. Bom, além do visual, a nova Hilux 2021 também traz atualizações importantes em sua lista de equipamentos e mecânica. Com destaque, é claro, ao novo 2.8 turbodiesel, que agora entrega 204 cv e 51 kgfm de torque, o que representa um ganho de 27 cv e 5,1 kgfm de torque em relação ao modelo atual. E dessa forma, a Hilux, enfim, se iguala com as suas concorrentes Ford Ranger, Chevrolet S10 e Volkswagen Yamarok. O único problema é que as versões com câmbio manual continuam com os mesmos 42,8 kgfm de torque. Além das mudanças mecânicas, a Toyota recalibrou toda a suspensão da picape, com novos amortecedores, buchas e por aí vai. Por dentro, o destaque fica para o novo quadro de instrumentos e a nova central multimídia. Seu lançamento é aguardado aqui no Brasil para o final deste ano, se não atrasar, é claro, por causa da pandemia. Em crise antes mesmo da atual pandemia, a situação financeira da Renault agravou ainda mais com a chegada do Coronga. Tanto é que se cogitou até a falência da empresa. Obviamente que o governo francês jamais deixaria que isso ocorresse. Até porque aprovou um empréstimo de 5 bilhões de euros para o fabricante. Empréstimo que estará disponível para saque até o último dia deste ano e que deverá trazer um alívio para os caras. Em paralelo, a Renault também anunciou várias medidas para reduzir os seus custos operacionais em 2 bilhões de euros. Isso pelo menos pelos próximos 3 anos. O que inclui a demissão de 15 mil funcionários em seu quadro global. Porém, não foi informado quais são as plantas que estarão nesta lista. Esperamos que ao menos o Brasil esteja fora desta vez. Aguardadíssimo para o Brasil para o ano que vem, o novo Jeep Compass 2021 acaba de ser apresentado oficialmente lá na Europa. Sem sombra de dúvidas, a maior novidade é a adoção do novo motor 1.3 turbo de 4 cilindros, que por lá terá duas configurações. A primeira de 130 cavalos, que trabalha em conjunto com a transmissão manual de 6 marchas. E a outra de 150 cavalos, que virá combinada com uma caixa seca de dupla embreagem e 6 marchas. Em ambos os casos, o torque é de 27,5 kgfm e a tração é dianteira. Lá na Europa, o modelo ainda será vendido com um motor 1.6 turbodiesel de 120 cavalos e 32,6 kgfm de torque. Motor que trabalhará em conjunto com o câmbio manual e tração dianteira. Mas a cereja do bolo mesmo é a nova versão 4XE híbrida do tipo plug-in, que tem o 1.3 turbo trabalhando em conjunto com uma unidade elétrica que move as rodas traseiras. Onde combinados entregam 240 cavalos e promete um rendimento de até 47,6 km por litro de combustível. Já para o Brasil, o 1.3 turbo deve ser ofertado apenas na variação de 150 cavalos, que deverá inclusive conviver com o 2.0 turbodiesel de 170 cavalos e 35,7 kgfm de torque. O novo Compass também passa a utilizar a nova central multimídia Uconnect Service, de 7 ou 8,4 polegadas, que fez sua estreia lá no Renegade em 2022 na Europa. Já externamente, as mudanças se limitaram apenas aos layouts das lanternas. O lançamento do Jeep Compass 1.3 turbo aqui no Brasil está programado para o primeiro semestre de 2021, mas a transmissão de dupla embreagem não deve vir junto e possivelmente será substituída pela automática de 6 velocidades ou pela nova transmissão CVT que está sendo desenvolvida pelo fabricante. De outro lado, a variação híbrida 4XE segue dentro do cronograma, mas poderá sofrer algum atraso por conta da pandemia. E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, coloca o cotovelo, sei lá, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo sem deixar o teu gostei. Lembrando que, se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que surgem mundo afora. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fica com esses outros vídeos aqui e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu galera, um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e até a próxima!